Foi enterrado hoje em Bocaiúva o corpo do padre Paulo Roberto Marques. Ele sofreu, ou melhor, ele morreu depois de sofrer um acidente numa cachoeira em Buenópolis, na região central do estado. A celebração de despedida do padre Paulo Roberto Marques, de 42 anos, foi na igreja onde o religioso iniciou a caminhada cristã. Familiares e centenas de moradores participaram da missa dentro e fora do templo. Uma pessoa muito de Deus, a família tem tudo buscado a Deus, sabe? A gente fica assim, é um sentimento até triste falar. É um sentimento muito grande, né? A família. Além dos fiéis, padres, seminaristas e diáconos da arquidiocese de Montes Claros também estavam presentes. O momento foi de muita emoção. Uma pessoa boníssima, sempre disponível, com a sensibilidade muito grande para com o pobre, para com o social, para com todas as pessoas. Dom João Justino convidou a todos a lembrarem dos momentos de alegria com o religioso, que marcou a vida de muitos. O arcebispo de Montes Claros também pregou sobre a importância da fé cristã, o sacrifício de Jesus na cruz e a esperança de que após a morte venha a ressurreição. O que o Senhor nos comunica com este acontecimento? Nós vamos, como Marta, mais uma vez confessar a nossa fé, pois caminhamos pela fé. Desde uma hora da madrugada, quando o corpo do padre Paulo chegou à Igreja Sagrada Coração de Jesus em Bocaiuva, sete missas foram celebradas. A ideia da arquidiocese foi favorecer a participação dos fiéis sem aglomeração e fazer com que mais religiosos rezassem junto ao padre pela última vez. O padre leva com ele a camisa do time de coração e o sentimento de gratidão de muitos fiéis. Nós somos consolados na nossa fé, que nos revela que a morte é apenas uma passagem para a vida eterna, estar junto com Deus, porque esse mundo não é para nós. Nós somos chamados a um dia estar namorada junto com o nosso Deus. Após a celebração, o corpo do padre foi levado em procissão até o cemitério da cidade. Nós estamos aqui como irmãos, como irmãs, membros da comunidade eclesial, tantos amigos para agradecer a Deus o dom da vida e da vocação do padre Paulo Roberto, mas também para proclamar a nossa esperança de que nascemos para ressuscitar. A morte faz parte desse caminho.